Música Êxodo capítulo 5 Título Moisés e Arão falam com o rei do Egito Versão, nova tradução na linguagem de hoje Depois Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e disseram O Senhor, o Deus do povo de Israel, disse Deixe que o meu povo vá ao deserto a fim de fazer ali uma festa em minha honra Quem é o Senhor? Perguntou o rei Por que devo ouvi-lo e deixar que o povo de Israel vá ao deserto? Eu não conheço o Senhor e não vou deixar que os israelitas saiam daqui Moisés e Arão responderam O Deus dos hebreus veio falar conosco Por isso, deixe-nos viajar três dias pelo deserto a fim de que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus Se não formos, ele nos matará com doenças e na guerra Aí o rei do Egito disse a Moisés e Arão Por que vocês estão atrapalhando o trabalho do povo? Façam com que eles, os escravos, voltem ao trabalho E ele disse também Agora que há tantos israelitas no país Vocês querem que eles deixem de trabalhar? Naquele mesmo dia o rei deu aos feitores e aos chefes de tomas a seguinte ordem Daqui em diante vocês não vão mais dar palha ao povo para fazer tijolos Que eles mesmos ajuntem a palha Mas vocês exijam que eles façam a mesma quantidade de tijolos Nem um tijolo a menos São os preguiçosos E é por isso que gritam Vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus Façam com que essa gente trabalhe duro E mantenham ocupados A fim de que não tenham tempo de ouvir mentiras E então os feitores e os chefes de turma saíram E foram dizer ao povo o seguinte O rei disse Que não vai mais oferecer palha a vocês Ele manda que vocês vão juntar sua própria palha e achar o quanto puder Mas terão de continuar fazendo a mesma quantidade de tijolos Por isso o povo se espalhou por toda a terra do Egito Ajuntando a palha que sobrava das colheitas Os feitores forçavam os israelitas a fazer todos os dias as mesmas quantidades de tijolos Que costumavam a fazer Quando recebiam palha Os feitores batiam nos israelitas Chefes de turmas que haviam sido encarregados do trabalho E perguntavam Por que é que vocês não estão fazendo a mesma quantidade de tijolos que faziam antes? Então os israelitas chefes de turmas foram se queixar ao rei e disseram Por que é que o senhor nos trata assim? Nós que somos seus empregados Agora Não nos dão mais palha Mas exigem que continuemos fazendo tijolos Além disso batem em nós No entanto Os seus feitores é que são os culpados Mas o rei respondeu Vocês são os preguiçosos E nunca querem trabalhar É por isso que estão me pedindo Que deixem e oferecer sacrifícios a Deus O Senhor Voltem ao trabalho Vocês não receberão palha Mas terão de fazer a mesma quantidade de tijolos Os israelitas chefes de turmas Viram que estavam numa situação difícil Quando lhes foi dito que fizessem todos os dias a mesma quantidade de tijolos que faziam antes Depois de falarem com o rei E eles se encontraram com Moisés e Arão Que os estavam esperando E eles disseram O Senhor Deus está vendo O que vocês estão fazendo E os castigará Pois por causa de vocês O rei e os seus funcionários Estão com ódio de nós Vocês deram a eles motivo Para nos matarem Subtítulo Moisés fala de novo com Deus Moisés falou outra vez com Deus O Senhor Ele disse Ó Senhor Por que tratas tão mal este povo? Por que me mandaste para cá? Pois desde que vim falar em teu nome com o rei do Egito Ele tem maltratado este povo E tu não fizeste nada para ajudá-los Mas no fizesse nada para fazer Mas no fizesse nada arremesso чiste nada wat